Olá a todos, estou aqui para fazer mais uma receitinha e desta vez vou fazer assim umas entradas com massa folhada muito, muito deliciosas leva Nutella, muita coisa boa e queria que vocês me acompanhassem passo a passo, pode ser? então vamos lá, passo a passo cortei assim a massa em várias tiras e agora eu vou-lhe meter açúcar por cima porque a massa não tem açúcar mais ou menos igual agora vou colocar os quadradinhos aqui no tabuleiro que vai ao forno gente, agora vou colocar coco, coco relado o primeiro está aqui no forno, já e quando estiver eu venho, vou aqui mostrar-vos vamos ao segundo e ao segundo tenho aqui outra massa folhada vou partir aqui ao meio e vou enrolar deste lado, sem apertar e vou enrolar deste se fosse a massa redonda, quadrada era muito melhor mas como eu enganei-me a comprar gente, sem apertar muito, tá? agora é só cortar gente, já coloquei aqui e agora vou... pujo-os todos assim para cima direitinhos que é para colocar bastante açúcar, tá? e agora vou colocar bastante açúcar por cima olha como eles estão a ficar super, super, super bonitos os cima já estão quase e depois tiro-os de baixo mas quando tirar eu mostro, tá? primeiro o tabuleiro já saiu e ó, estão um bocadinho quentes olha como massa folhada não era quadrada, que eu não reparei bem no negócio eu vou fazer mais dois aqui gente, isto aqui é uma delícia faço assim vou tentar fazer assim é só assim e gente, agora eu vou levar ao forno este é o excesso parti assim a minha em três bocados vou tentar fazer também com este aqui eu vou fazer uns cross-ups e agora vou fazer assim parti e agora parto aqui assim deste lado assim e vou partir assim tá? e o que é que eu vou fazer assim? agora gente, aqui vai ser um bocadinho difícil porque a massa não é direita por isso temos que agora vou cortar aqui no meio ficam as orilhinhas do do coração vou meter aqui um bocadinho de recheio de de Nutella não pode ser muito porque o coração é muito pequenino e sem apertar nós vamos fazer isto e o coração fica assim gente e vou fazer outro aqui e levar ao forno já tirei este aqui do do forno e agora é só colocar aqui para arrefecer já acabei de tirar os os de chocolate gente, estou aqui a montar a minha bandeja estão todos recheados bem de Nutella e faz-se assim uma bandeja para pôr para as crianças já consegui tirar os croissants do forno também demoraram a 180 graus 20, 22 minutos e ó o meu vídeo que vos trouxe a mostrar-vos como se faz estas deliciazinhas aqui e espero que gostem até ao próximo vídeo tá? e aí